salve salve aí galera ligado no canal prazer lucas na área e hoje pessoal vou responder a pergunta da bianca aqui ó ela fez uma pergunta sobre o vídeo da uber drive como cadastrar conta bancária mas antes de começar esse vídeo vou pedir pra você que não é inscrito já se inscreve ativa o sininho deixa o like todos os dias tem novidade aqui no canal e eu vou deixar na descrição os links de indicação das plataformas de renda extra seja uber 99 enfim então entre com esses links porque através desses links sua aprovação é rápida prática e garantida e vamos lá para a pergunta da bianca primeiramente quero agradecer a bianca pela pergunta ok ela colocou aqui o seguinte como acho o número da minha conta pede a sua via do meu cartão e não aparece o número do meu cartão meu cartão no verso aparece os quatro últimos dígitos só não acho o número não acho em nenhum número é como o número da minha conta então bianca é o seguinte que vai fazer eu não sei qual banco se não especificou qual banco que é tá se for um banco digital você vai entrar no seu aplicativo no aplicativo aparece o número do da sua agência conta enfim ok caso contrário você não não seja um banco digital o que você vai fazer você vai até uma agência da sua conta né que tem você tem a conta e vai tirar um extrato no extrato dessa conta vai aparecer a agência tá agência a conta corrente conta poupança enfim vai aparecer todos os números lá tá bom então fica aí a dica para a nossa amiga e a bianca quero agradecer ela pela pergunta e o pessoalzinho que tiver dúvida crítica sugestão elogio deixa aí nos comentários que o seu comentário pode se transformar no vídeo aqui para o canal forte abraço a todos fiquem com deus e até o próximo vídeo fui a todos fiquem com deus e até o próximo vídeo